Bom dia, Patrinho Jesus. Ótimo dia a todos. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa reflexão que está em Cresiácios 2, a qual Salomão vai falar sobre a vida, sobre seus prazeres, sobre a brevidade da vida, onde ele atentou para fazer tudo a que a sua alma desejou, tudo que os seus olhos cobiçou, ele decidiu dar. Ele decidiu satisfazer todas as suas vontades, anseio. Ele decidiu satisfazer a sua alma, porque tem um vazio na nossa alma. Então, ele começou a adquirir riqueza, ouro, prata, servos e servas. Música da melhor qualidade, ele tinha todos os músicos. propriedades, fontes de água, árvores frutíferas de todas as espécies no seu bosque. Esposas, concubinas, adquiriram sabedoria. Porém, ele descobriu que existe um fim para ele, existe um fim para todas as coisas. Eclesiácios 3, 1 e 2 vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas, e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Salomão descobriu que o sábio, ele vai morrer. Como o tolo também vai morrer, o rico, ele vai morrer. Assim também como o pobre, ele vai morrer. E ele disse, tudo é vaidade. Então, viver é vaidade. O viver não tem sentido. O viver é como correr atrás do vento. Nunca vai alcançar. Ele viu todo o seu trabalho, todo o seu suor, todo o seu esforço, um dia perecer. E quando ele perecesse, ele iria deixar para um outro homem, para uma outra pessoa que não trabalhou, não fadigou, não teve esforço nenhum. Talvez nem saberia administrar. Ele vai e nos deixa alguns conselhos. Qual o conselho que ele deixa para nós? Aproveite, desfrute a sua vida, o seu patrimônio, o suor, o fruto do seu trabalho com a mulher, da sua mocidade. É a mulher da sua mocidade, a sua companheira. Desde quando você casou, aproveite com ela, aproveite com sua família, aproveite com seus filhos. Gaste, usufrua, passeie. Gaste, irmão. Viva, viva. Tenha um propósito de vida. E também, lembrarmos do nosso Criador, no tempo, no dia da nossa mocidade. Porque, irmãos, ao homem está determinado viver, morrer uma única vez. Está determinado, está alternado, morrer uma única vez. E depois, vai seguir um juízo. Então, ele nos dá esse conselho para o quê? Lembrarmos do Criador, de estarmos bem com o nosso Criador, desde a nossa mocidade. Não deixar para a última hora, lembrarmos do nosso Criador. Estarmos bem com o nosso Criador, porque vai vir um dia do juízo. E ele fala que o fim de túmulo, o resumo da nossa vida é o quê? Temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Irmãos, vamos ficar com essa reflexão, com essa mensagem. Vamos viver a nossa vida debaixo de um propósito. E o propósito é o quê? Adorar e ter comunhão com o nosso Deus. E desfrutar das bênçãos que Ele nos dá para o propósito da nossa vida. No nosso tempo determinado. Que nós venhamos viver segundo a vontade de Deus. Usufruir dos bens e dos benefícios que Ele nos dá. E viver uma vida regrada de obediência e de temor a Deus. Com comunhão e com adoração ao nosso Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.